Olá, sou Edneia Romit, terapeuta holística e coach pessoal. O Espaço Recrise com atendimentos de terapias holísticas, coach pessoal, treinamentos, cursos online. E este vídeo aqui, eu quero falar bem brevemente com você, quero te ajudar, sabe, a se estimular, a determinar como andar sua vida para aquilo que você quer de bom. Sabe, se determine para o teu melhor, exatamente. O que você quer na sua vida, né, aquilo que você está buscando, aquilo que você está fazendo. Muitas vezes você tem projetos, sonhos, metas para executar. E você fica, vai fazendo, vai agindo, vai vivenciando isso. Mas as vezes as coisas parecem parar um pouco, não ir tão bem como você gostaria. Ou, é, tem desafios pela frente. E você se desanima. Você não vê resultados, ou alguma coisa assim. Enfim, você sabe qual é o teu desafio, aquilo que você tanto quer e como está indo tudo isso na sua vida. Então, você precisa se determinar para o bem que você quer. Sabe, muitas vezes, o que prende uma pessoa, o que impede ela de avançar, de se realizar, de fazer as coisas de acontecer, é o emocional da pessoa, é o estado psicológico dela. Sabe, aquele estado que porque ela viveu algumas coisas, alguns traumas, lá atrás do seu passado, ou porque é uma pessoa mais sensível, ela fica dando vozes, dando ouvidos a vozes que vêm. Vozes que eu falo, é seus próprios pensamentos, de se colocar para baixo, de achar que não pode, que não é possível, que não dá certo, que a pessoa não tem jeito mesmo, que as coisas não são para ela. Ou então, dar vozes e ouvidos às outras pessoas. Muitas vezes a própria família, porque família é o lugar onde a gente cresce, onde a gente aprende aquilo que realmente veio aprender, muita coisa boa, com os desafios familiares. E às vezes as outras pessoas, então quando você dá vozes, ouvidos, aquilo que as pessoas estão dizendo dentro de você, às vezes a pessoa nem está falando, mas dentro de você você fica pensando, nossa, o que essa pessoa vai pensar de mim? O que esse familiar vai dizer de mim? Deve estar pensando isso, deve estar falando isso. E você se sente mal com isso, se sente para baixo. E isso tudo você vai dando ouvidos. E vai deixando isso te contaminar psicologicamente. Você se deprime, se deprecia e fica focado nesse campo de vibração psicológica baixo, nessa baixa energia, nessa baixa vibração. E isso tira você do seu foco principal, que é os seus objetivos, que é as suas metas, que é aquilo que faz o teu coração vibrar, é aquele teu sonho, é aquilo que você quer seguir, é aquilo que você precisa realmente estar focado, se assumir nisso e fazer acontecer na sua vida. Então, cuidado com isso. Não dê ouvidos às suas próprias vozes e pensamentos de negatividade, e nem vozes e pensamentos dos outros. Determine-se para o que você quer, comande a sua vida. Esteja no comando dela. Eu adoro isso, ó. Isso aqui me alinha com quem eu sou, se alinhe com quem você é de verdade. Conheça quem você é na sua essência verdadeira. E não se deixe abater por pensamentos, sentimentos, pessoa, coisa alguma, que queira tirar você do seu eixo. Foque-se, determine-se para o teu melhor. E vai, com a tua força, sendo você mesmo, conhecendo verdadeiramente como que você é. E faça acontecer a sua vida. Determine o seu melhor, comande o melhor da sua vida. E vai, vai, coragem. Não se deixe ir com o emocional, batido, com isso, com aquilo. Não. E nem com julgamentos, reclamações. Tudo isso não faz parte de você. Liberta disso, ó. Solta. Sobre quase os ombros aí. Solta isso. E se liberta. Ok? Eu espero ter te dado uma dica muito joelhosa para você hoje. Porque se você usar isso que eu estou falando, entender profundamente, nesse momento você já dá aquela respirada, ó. Levanta os ombros, cabeça erguida, ó. Foco no que você quer, determinando-se para o teu melhor. É isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. E eu sou capaz. Eu consigo. E já é. Já é meu. E pronto. E pessoa, sentimento, coisa alguma vai me parar. Eu sou capaz. Então, vamos lá? Semana começando. Faça acontecer na sua vida o teu melhor. Determine-se. E se você quer se aprofundar ainda mais nisso, eu posso te ajudar. Eu, meu esposo e nosso treinamento pessoal online com terapia holística. Entra aqui no site e veja os treinamentos. Entra em contato e vem realizar. Aprofunde-se para que você não fique perdido e te atubeando nesse estado psicológico aí. Essas baixas vibrações e vozes e ouvidos que não são seus. Determinado para o teu melhor. Nós vamos te ajudar nesse processo como temos ajudado muitas pessoas. E vai ser incrível. Então, não espera não. Faça isso agora mesmo. Determine-se para o teu melhor. E será incrível daqui para frente. Ok? Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo. Compartilhe. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aqui em cima e recebe as notificações do canal. Deixa teu comentário para mim. Certo? Fiquem todos bem. Um abraço de alma. E até o próximo vídeo. Namastê. E até o próximo vídeo.